Até aqui a sua jornada dentro do motoclube foi uma jornada de linha reta, de interessado a próspero, de próspero a meio brasão. Porém, a partir do momento que você conquista o seu brasão fechado, e o termo correto é esse mesmo, conquistar, um leque de oportunidade se abre pra você. Quer saber um pouco mais sobre isso? Vem comigo que eu vou te contar. Apadrinhar alguém, ser eleito diretor ou até mesmo presidente do motoclube são algumas das coisas que podem acontecer com você a partir do momento que você fecha o seu brasão. Seus irmãos passam a te tratar como igual porque você provou que realmente tem em mente os melhores interesses do motoclube. Agora, eles não se questionam mais se eles podem confiar em você. Eles vão dormir tranquilamente sabendo que nesse mundo tem mais uma pessoa com quem eles podem contar pra tudo que eles precisarem. Porém, apesar de ser um momento pra você continuar se dedicando ao seu motoclube e demonstrar que o seu interesse é genuíno, pois como eu já falei aqui, a sua dedicação ao seu motoclube é algo que jamais deve acabar. E também de ser um momento em que você dá exemplo aos prósperos e aos meios brasões que estão andando junto com vocês, muita gente acaba entendendo o fechamento do brasão como um tipo de aposentadoria dentro do motoclube. Esse tipo de pessoa, ao receber o seu brasão fechado, acha que já não precisa fazer mais nada pelo motoclube, a não ser participar de churrasco, tomar cerveja e viajar. É o tipo de pessoa que tem um pensamento pequeno, um pensamento que diz a minha parte eu já fiz, agora os prósperos que se virem. Errado. A sua responsabilidade com o seu motoclube jamais acaba. Ela pode mudar, ela pode diminuir, ela pode até aumentar, se for o caso, dependendo do cargo que você ocupar dentro do seu motoclube, mas acabar, ela não acaba. Se você estabeleceu um padrão de comportamento quando você entrou no motoclube como próspero, um padrão de trabalho, de comprometimento, de dedicação, esse padrão tem que ser mantido, ou no máximo melhorar, porque é justamente isso que é esperado de você. Nada vai impedir a sua diretoria de arrancar o seu colete, mesmo você sendo o brasão fechado, por queda de desempenho. Por isso que eu falo, seja você mesmo. Se você não está confortável fazendo alguma coisa pelo motoclube, ou em nome do motoclube, deixa quieto, vai para outro clube, ou então para de andar com o motoclube. É melhor você ser honesto com você mesmo e com os outros, do que amanhã ou depois você deixar o seu desempenho cair e ser convidado a se retirar. Dessas pessoas que se aposentam quando recebem o brasão fechado, algumas delas não se incomodam de ser deixada de lá. Porém, algumas outras ainda têm audácia de perguntar, de ficar questionando os irmãos, por que ela nunca é cogitada, nunca é indicada a uma eleição de cargo de diretoria. Se você não conseguir provar para os seus irmãos que você está disponível para ajudar eles naquilo que eles precisam, se você não tem como comprovar que você tem os melhores endereços do motoclube em mente, você vai querer um cargo de diretoria para quê? Só para dar a carteirada no pessoal? Só para ganhar uma discussão falando, por que eu ocupo tal cargo e eu estou mandando? Se você pensa assim, você não é material para o motoclube. Não importa o que você tenha provado para chegar no seu brasão fechado, não importa as coisas que você tenha feito para chegar até aí, não importa tudo o que você passou e tudo o que você fez em nome do clube. Você não é material para o motoclube se você tiver a mente pequena desse jeito. E se todas as vezes que você for solicitado para fazer alguma coisa, você der uma desculpa, o seu motoclube vai começar a entender isso como uma muleta na qual você se apoia para escapar de algum trabalho pesado, de uma reunião monótona, de um evento no qual você não queira ir, de uma confraternização na qual você não queira participar. e isso só vai prejudicar você mesmo. Existe um ditado muito famoso que diz, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Mantenha isso sempre na sua cabeça. Tatua essa frase nas costas da sua mão, que é para você sempre poder olhar para ela, se for o caso. E faça o que você tiver que fazer para ser a pessoa que arranja um jeito e não uma desculpa. Por outro lado, se você foi honesto desde o começo e a sua dedicação aos seus irmãos e ao seu motoclube sempre foi genuína, você vai ser um integrante exemplar, uma referência dentro do seu motoclube, tendo capacidade para alcançar o que você quiser ali dentro. Alguns motoclubes exigem um prazo mínimo de brasão fechado para que os seus membros possam se candidatar a um cargo na diretoria. Outros já entendem que se você passou por todas as provações e chegou a fechar o seu brasão, você já está apto para fazer parte desse grupo. Obviamente que você vai ter que demonstrar capacidade e conseguir votos o suficiente. Os cargos dentro de uma diretoria de motoclube são os mais variados possíveis. Os mais básicos são presidente, vice-presidente, disciplina, secretário e tesoureiro. Dependendo do tamanho do motoclube do qual você faz parte, ainda podem existir os cargos de diretor social, diretor de eventos, diretor de filial, que no nosso meio é mais conhecido como diretor de facção, diretor regional, diretor estadual e diretor nacional. É claro que cada motoclube entende as suas próprias necessidades e vai criar os cargos que ele acha que precisa. Alguns motoclubes ainda contam com algumas funções que não são cargos propriamente ditos, mas que são identificados no colete porque aquela pessoa tem alguma habilidade específica, como é o caso, por exemplo, de departamento jurídico e departamento médico. Não é só porque aquela pessoa carrega esse tipo de tarja no colete que ela exerce alguma autoridade sobre as outras pessoas daquele motoclube. Isso significa apenas que elas têm uma habilidade específica para resolver um certo tipo de problema, que ela é um ponto de referência caso alguma coisa aconteça, que ela tenha habilidade para cuidar daqui. É claro que dependendo do tamanho do motoclube, se você tiver muitos advogados, se você tiver muitas pessoas profissionais da área da saúde, você pode criar um diretor para coordenar todo aquele pessoal. Aí sim, esse diretor vai exercer autoridade sobre aquelas pessoas daquele departamento. Enfim, a mensagem é clara. Se você quer viver essa vida de motoclube, você tem que estar disposto a pagar o preço que ela exige, seja em valores, seja em dedicação. Se você não quer se dedicar ao motoclube, não tem vergonha nenhuma em pedir para sair, desde que isso seja feito com honestidade e, acima de tudo, respeito. Se você não quer mais fazer parte do seu motoclube, conversa com a sua diretoria e seja sincero. Pode falar para os caras que essa não é a vida que você imaginava, que você tem outros planos e objetivos na sua vida pessoal ou mesmo que você prefere só marcar um passeio de moto aos finais de semana em vez de ter que ficar obedecendo em hierarquia e frequentando reuniões, sede, confraternização, eventos, viagens e tudo mais. E se mesmo depois que você já fechou o seu brasão, surgir para você um convite de outro motoclube que você queira aceitar, seja honesto. Não invente mentiras, não invente desculpas, algumas pessoas não subestinham a inteligência dos seus irmãos. Algumas pessoas são mais inteligentes e perceptivas do que elas deixam transparecer. E isso é uma regra de sobrevivência dentro do motoclube, especialmente para os membros da diretoria. E se você perceber que tem uma pessoa dentro da diretoria que não seja tão inteligente quanto ela acha que ela é, pode ter certeza que aquela pessoa está cercada de pessoas mais inteligentes que ela. E se bater aquela vontade de você montar o seu próprio motoclube, converse com seus irmãos. Pior coisa do que ser mentiroso, é ser mentiroso e traidor. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você de algum jeito. Se esse for o caso, já azule esse joinha aqui embaixo para a gente. Caso você tenha alguma outra dúvida, caso você tenha uma opinião diferente, ou alguma experiência que queira dividir com a gente, deixe aqui nos comentários, que o seu comentário vai ser muito bem-vindo. E para você que gosta de conteúdo relacionado ao motoclube, seja muito bem-vindo e inscreva-se no nosso canal. Toda segunda-feira a gente está tentando trazer algum conteúdo aqui para vocês relacionado ao motoclubismo. Eu vejo você na semana que vem. Tchau!